Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, eu já queria falar de uma parada que já está circulando na comunidade há um certo tempo e cada vez mais está perto de se concretizar, que é a quinta temporada desse capítulo 4. Aí você me pergunta, como assim, se essa temporada vai terminar a final do ano e já vai ser lançado o próximo capítulo? Pois bem, na verdade, essa temporada está prevista para acabar em novembro e não em dezembro, como geralmente acontece nessa temporada de final de ano. E olha só o que o Anzito falou aqui, ao que parece, vamos ter a quinta temporada chegando em novembro. De acordo com o Licker Shine, não deve haver uma temporada inteira de Lego ou qualquer outra colaboração em novembro, mas sim o capítulo 4, temporada 5. Ou seja, o que muita gente estava especulando é que teria apenas uma temporada no final do ano, de novembro até dezembro, uma temporada de um mês somente, que seria dedicada a uma certa parceria, o que a galera estava mais falando, parceria com o Lego. Isso já estava circulando aí, por isso que eu falei antes, que é uma parada que o pessoal já estava comentando, mas agora veio de outra fonte confiável que, na verdade, não vai ter nada a ver com parceria, e sim uma própria temporada da Epic Games, como se fosse uma temporada normal, só que vai ter uma duração de apenas um mês. Ou sei lá, ou o capítulo 5 vai ser cancelado, mas essa informação meio que a gente já tem também ali, de fontes confiáveis, que o capítulo 5 vai lançar a final do ano. Então está aí aberto essa especulação, não é confirmado, lógico, mas fique ciente que sim, pode ter uma temporada chegando em novembro até dezembro, uma temporada de um mês. Se isso acontecer, eu tenho absoluta certeza que vai ser a temporada mais insana de todas, porque a gente sabe, quando a temporada dura muito, tipo três meses para mais, a Epic Games sempre fica aquele tempinho, sem colocar coisa nova, acaba ficando um pouco maçante. E uma temporada de um mês somente, o que seria completamente inédito, eu tenho certeza que ia ser por algum motivo, tem muita coisa acontecendo, história do jogo, alguma coisa envolvente, então eu acho que será uma temporada insana, né? É só a minha opinião, né? Mas enfim, vamos ver, não é confirmado, nessa aí está aberta a especulação, né? Queria compartilhar com vocês também. E falando agora rapidinho sobre a loja, foi lançado recentemente o novo pacote iniciante, e antes dele ter sido lançado, até falei que o pacote estava muito legal, muita gente já tinha comentado que era um dos melhores, e agora eu vi que tem muita gente comprando mesmo esse pacote, né? Gostou muito aí dos itens do conjunto, e já entrou na discussão de ser um dos melhores pacotes iniciantes até hoje do jogo. O que você acha sobre isso? Mas enfim, se você for comprar ele ou qualquer outro item da loja, e quiser apoiar aqui o canal, utilizando a tag Vagabito na opção de Apoio ao Criador, ia dar uma força muito grande aqui para o conteúdo de verdade, e ia agradecer aí de coração, beleza? Mas agora falando de atualizações mais recentes, próxima terça-feira, dia 12, está previsto que vai ser liberada a primeira atualização massiva aqui dessa temporada. E a gente sabe que a primeira atualização massiva é importante, porque geralmente revela os itens extras para a gente, né? Por exemplo, a partir da página 3 das recompensas extras, tudo está desbloqueado, e elas vão estar chegando semana que vem. Mas o que acontece? Os dias que aparece ali para estar desbloqueado, cai na quinta-feira, e não na terça, que é o dia da atualização. Eu não sei se está errado ali, mas de qualquer forma, se a atualização for na terça, os itens extras vão ser vazados, a gente já vai saber tudo na terça-feira, beleza? Então, se você é aquela pessoa que gosta muito de saber, né, qual que vai ser a recompensa extra de tal skin e tudo mais, a página 3, 4 e 5 vai ser vazado para a gente, vai ser liberado já na próxima semana. Vamos ver quais estilos a época que vai trazer, né? Tem o estilo dourado, que muita gente clama, né? Gosta muito desse estilo. Tem outros estilos aí mais padrões também, enfim, vamos ter que esperar para ver. É sempre uma certa polêmica, né? Eu já falei de estilos extras, que depende qual chegar, eu tenho certeza que muita gente vai reclamar, porque a época adora repetir alguns, mas enfim, vamos ter que ver. E agora, né, falando de outro tipo de recompensa, as recompensas de tarefa, já vai ser possível você liberar na próxima semana, aí as recompensas extras da Pietra Lambreta, certo? Ela tem um estilo extra aí de perigo solar, como dá para ver na tela, tem das Adelta também, né? Tem o emoji ali, tudo do conjunto dela, né? Os estilos você vai poder liberar a partir da próxima semana também. E as outras skins do passe, né, tirando o Dollar Bill, que foi a primeira skin que a gente libera, que ele já tem os estilos para estar liberando, a gente vai estar liberando só mais para frente, né? Eu vi muita gente falando que não gosta disso, tem que esperar muito para estar liberando recompensa de tarefa, mas enfim, né, fazer o que? A gente vai ter que ter paciência mesmo, próxima semana a Pietra Lambreta vai estar recebendo. E voltando rapidinho no tempo, quarta-feira foi liberado, né, os dois novos itens aí da semana, que foi o lançador de granadas adesivo e também o pen quebrador de escudo, e agora que já se passou algum tempinho desde que os itens chegaram, comenta o que você está achando deles. Tipo assim, eu achei o pen quebrador de escudo interessante, mas eu achava que ia ser um pouco melhor, tá ligado? Eu já estou vendo que é um item que o pessoal não vai utilizar tanto, tanto assim, eu acho que é aquele item que é que lança assim para o pessoal ir testando, se divertindo um pouco, mas que não vai ser uma meta ali para você levar, tipo, para tentar vencer a partida, tá ligado? Agora, lançador de granada adesiva já é uma parada bem diferenciada, eu gostei até do item, né, mas enfim, comenta aí o que você achou, né, sempre tem as opiniões diversas aí na comunidade, e a gente sabe, né, que esses itens tem grande chance de ficar um tempo curto no jogo e depois sair, porque são itens diferentes, o pen, por exemplo, é um item exclusivo de temporada, então se você gostou dele, ele principalmente aproveita aí, né, o lançador de granada, pode ser que fique mais um tempinho, né, mas enfim, a gente sabe que esses itens não duram muito no jogo. E outra coisa que foi liberada foram também três novas perks, a perk alta vantagem, caça, tempestade e extra explosivo, né, se você não tinha percebido, você pode estar utilizando essas perks, e foi retirada do cofre também a perk reinstalação rápida, ok? E só pra fechar, quarta-feira também, a Epic acabou modificando as munições pesadas, elas foram bufadas, você pode encontrar agora 25% a mais em caixa de munição rara, aumento de 50% em saque de chão, e aumento de 10% em pontos de captura, certo? Então você pode encontrar mais facilmente essa munição, que eu acho justo, né, afinal agora a gente está recebendo armas que usam essa munição, então tem que ter mais aí disponível na partida. E agora, manos, eu quero discutir aqui com vocês um post que eu encontrei no Reddit, que o cara, né, comentou o seguinte, eu acho que gestos com músicas clássicas não são muito bem representados, nem tem mesmo, né, um emote, um gesto aí de instrumental de piano. E, manos, eu achei esse comentário interessante, tá ligado? Eu dei uma olhada nos comentários e muita gente concordando, achando que a Epic dá muito valor, né, somente pras dancinhas, músicas de TikTok, no geral, né, que estão bombando hoje em dia aí nas redes sociais, e o cara falou que será muito legal, por exemplo, a gente fazer um gesto tocando uma sinfonia de Beethoven, né, aquelas coisas mais dramáticas, assim, até que combina com certos momentos do jogo, se a gente for parar pra pensar, e será muito legal, eu acho, tá ligado? Tipo, tem muita gente que gosta de música clássica também, e você não precisa nem gostar de música clássica, mas tem aqueles momentos, assim, que, tipo, combina demais algum trecho de música clássica, né, num certo momento da partida, e será muito legal. A maior parte dos efeitos sonoros que a gente escuta por aí nos vídeos dramáticos, assim, vem da sinfonia de Beethoven, por exemplo, né, que ele comentou aqui. Enfim, né, eu não sou o maior fã também de música clássica pra ficar falando, mas eu achei essa sugestão bem interessante, eu acho que sim, Epic Games, dá muito valor pras dancinhas, gestos de TikTok, o que é compreensível, né, sabendo que muita gente gosta, hoje em dia vai acabar comprando, mas acho que ter espaço também, né, pra fazer desses gestos de músicas clássicas, acho que seria bem legal, ter um encaixe aí também, né, apenas uma sugestão, comente aí a sua opinião também sobre isso. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o like aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, terça-feira da próxima semana, então, vai ter atualização massiva, vamos ver o que vai chegar, o que vai ser vazado, e claro, né, terça-feira, eu vou estar trazendo todas as novidades aqui no canal pra vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!